Sim, senhor presidente, pelo PSB, parabenizar esta redação agora nova, a anterior já estava muito boa, mas esta ficou primorosa, senhor presidente, estamos de acordo, isso aqui era necessário, o bom relacionamento institucional exigia essa regulamentação, parabéns mais de tudo que está aqui, senhor presidente. O mais importante que eu reputo é a proibição de jabutis daqui para frente, muito extraordinário, está com a sintonia com a jurisprudência do Supremo, é muito importante que esta casa não sirva de manobra, instrumento de manobra para matérias que não tem nada a ver com o que está se aprovando. Parabéns por proibir jabutis injustificados e absurdos, parabéns, estamos de acordo? Sim.